E aí, pessoal, beleza? Hunters Alfa na área! Bora falar um pouco sobre o novo glitch de congelar dinheiro? Bora lá então, pessoal! Ontem, na live, várias pessoas entraram nos comentários, no chat, falando sobre o novo glitch de congelar dinheiro, que estava funcionando, se eu ia trazer para o canal, quando ia trazer, como seria e etc. Pessoal, eu publiquei um vídeo há dois dias atrás falando sobre esse novo método de você congelar o dinheiro. Não é um glitch de congelar o dinheiro, e sim um save. E esse save pertence a um outro jogador, e aí você vai precisar de um programa chamado Save Wizard, que é um programa que vai manipular o teu save com o save novo, o save do outro jogador. Você vai precisar excluir o teu save e colocar um save novo. O problema, quando você faz isso, eu vou falar para vocês, são vários os problemas, ok? Primeira coisa, que o programa Save Wizard custa aproximadamente 60 dólares, ou seja, 60 dólares, eu fiz aquela conta rápido outro dia, que dava 120, 240 reais, aproximadamente, que você precisa comprar esse programa para fazer a manipulação do saving. Segundo problema, você vai utilizar o saving de outro jogador, não é o teu save, você vai excluir o teu save, já é um outro problema. Eu não recomendo vocês fazerem isso de jeito nenhum. Vejam só, tem vários glitch no canal, e a gente está sempre trazendo glitch que não tem risco de banimento, não tem risco para vocês. Quando aparece o glitch do modo diretor, ou o glitch de congelar dinheiro, que não tem risco, eu trago aqui no canal sem nenhum problema, eu trago para vocês. Agora, se vocês quiserem saber como funciona, eu vou até deixar na descrição do vídeo, desse vídeo aqui, o link para vocês entrarem, acessarem, acharem o vídeo, verem as informações, como que é, como é que faz, o custo do programa e tudo mais. Porém, não recomendo, é apenas o link para matar a curiosidade de quem quer saber, de quem quer ver como funciona, apenas isso. Não façam, ok? Porque, na minha opinião, há um risco muito grande de você tomar ban. Quem faz esse tipo de programa, existe parecido para você fazer alguns tipos de traje, a Rockstar costuma retirar traje, costuma retirar o dinheiro da conta, e você corre o risco de ser temporariamente suspenso, e por um acaso, se caso você já tivesse outras punições, tipo, mal perdedor e ainda limite diário de venda, somando esses dois, mais uma suspensão, automaticamente você é banido definitivamente do GTA Online. Isso não quer dizer que quem vai fazer o glitch vai ser banido, não é isso, estou dizendo que há risco, perfeito, pessoal? Quando há risco, eu evito trazer aqui no canal, por esse motivo. Nesse caso, além do risco, você ainda tem que pagar R$240,00, então, é mais caro que o próprio jogo do GTA Online agora. Então, você compra uma coisa, para você utilizar, fazer a manipulação do saving, e depois, você vai perder o seu dinheiro, pode perder a sua conta. Então, vale a pena? Na minha opinião, isso não vale a pena. Por isso que eu não trago, perfeito? É esse o motivo que, nesse momento, eu não vou trazer. Além disso, a Rockstar, até o dia 14 de agosto, ela está fazendo o lançamento da DLC das baladas. Ela fez o primeiro lançamento, no dia 24 de julho, e aí foi soltando, semana a semana, os lançamentos de parte, complemento da DLC. Então, ela está atenta em tudo o que está acontecendo. Sempre teve, e mais do que nunca, nesse momento, está super atenta. Então, se você faz esse tipo de glitch, você tem um risco muito grande de ser penalizado. Algumas pessoas falam assim, ah, mas se eu tiver uma suspensão. Se você não tiver nenhum, nenhuma outra punição anterior, que é limite diário, que é um tipo de punição. Não quer dizer que quem tem limite diário vai ser banido, ok, pessoal? Para você ser banido, ter uma suspensão, você precisa ter várias punições. Várias vezes caiu no limite diário de vendas, somou com já foi no mal perdedor várias vezes. Vai somando isso com uma suspensão, aí você tem um risco de 99,9% de ser banido. No caso, se você não teve nada, fala, eu nunca tive, nunca ia no limite diário de vendas, nunca tomei suspensão nenhuma, nunca fui no mal perdedor. Ah, eu tenho dinheiro, vou fazer e tal, e vou comprar tudo de graça. Você pode até fazer. Isso não quer dizer que você não vai ter uma suspensão. Você corre o risco da suspensão. E quando você é suspenso, não é banido, tá? Uma suspensão temporária. O que que acontece? Você perde tudo da sua conta. Você volta o seu personagem a zero. Então tudo que você comprou, vai a zero. Então por esses motivos, é que eu digo que não compensa fazer isso. Então, não vou trazer esse glitch aqui no canal. Primeiro, porque eu não vou gastar esse dinheiro. Segundo, porque vai contra aquilo que eu quero passar para vocês. Eu não vou fazer uma coisa que eu sou contra. Modificar um save, só para trazer um vídeo aqui no canal. Com save modificado, para mostrar o glitch do dinheiro congelado. Não vou fazer isso. Pelo contrário, eu e os meus amigos, sempre estamos aqui procurando novos glitches. Trabalhando em novos glitches. Para trazer glitches, que são falhas existentes dentro do jogo. Quando você faz um glitch, que é uma falha existente dentro do jogo. Você não tem risco. Por que você não tem risco? Porque o jogo tem essa falha. A falha foi descoberta. Aí, mais cedo ou mais tarde, a Rockstar vai lá e coloca um hotfix. O que é um hotfix? Uma correção daquela falha específica. Ela vai lá e corrige. No fundo, quando ela descobre, ela assiste, vê um vídeo de uma falha. Quem está até ajudando a própria Rockstar a melhorar o jogo. Ao contrário do que muita gente pensa. Fala que o glitch estraga o jogo. O glitch não estraga o jogo porque ele já existe. É uma falha, um buraco, vamos dizer assim, existente. E quando ele é descoberto, ele é colocado a público para todo mundo saber. E acaba que a própria Rockstar acaba chegando até ela também. Mas até lá, muita gente já ganhou, já aproveitou o dinheiro. E aí, ela vai lá e faz a correção daquela falha. Então, isso não causa risco de banimento nenhum. Apesar que nas políticas da Rockstar tem um item muito claro. Que é assim, a qualquer critério, por qualquer motivo, a critério da Rockstar, a conta pode ser banida, suspensa, etc. Então, pode ser sem motivo nenhum. Qualquer conta pode ser banida por motivo nenhum. Já aconteceu de muita gente ser banida ou suspensa por falha, por erros, em atualizações. Mas a Rockstar mesmo, quando ela faz isso, o objetivo dela não é banir jogador. Ela quer que o jogador esteja jogando. Mas quando existe uma falha do sistema e algumas pessoas são banidas injustamente, o que a Rockstar faz? Ela acaba voltando para a pessoa tudo aquilo que ela tinha retirado e ainda acaba pagando um bônus. Como aconteceu recentemente, eu acho que foi um bônus de 2 milhões, a questão de um mês, um mês e meio atrás. Que, numa dessas atualizações da Rockstar, ela pegou vários jogadores que eram suspeitos. Como hackers, e não eram hackers, eram suspeitos. E acabou que ela bloqueou, tirou carro, tirou tudo, ou muitas coisas dessas pessoas. Mas, no final das contas, ela acabou devolvendo o que ela tinha retirado, porque ela foi uma falha, ela reconheceu essa falha. E acabou dando ainda um bônus de 2 milhões de dólares para todo mundo que ela tinha prejudicado injustamente. Então, pessoal, o objetivo da Rockstar não é sair banindo ninguém. Pelo contrário, ela quer que mais gente jogue, mais gente esteja participando do online. Com isso, o jogo vai ser mais valorizado, ela vai ganhar mais dinheiro e assim por diante. É claro, pessoal, que existem glitz normais, comuns, falhas existentes, quando a Rockstar coloca um hotfix, que acaba prejudicando o próprio jogador. Por exemplo, o glitch do galpão. O glitch do galpão pegou quase todo mundo, né? De surpresa. Principalmente quem tinha colocado o deluxo lá dentro. E acabou que não pode mais utilizar o deluxo. O pessoal que perdeu o deluxo. Então, tem esses problemas. Pode acontecer. Em todo tipo de glitch, é um risco, quando tem um hotfix, de causar algum problema para o jogador. Isso não quer dizer que dá suspensão nem nada. Tanto que quem perdeu o deluxo não foi suspenso, não foi bloqueado, não foi banido, não aconteceu nada disso. Foi uma correção no glitch. Porém, pessoal, eu vou trazer para vocês ainda hoje um glitch para vocês conseguirem salvar quem fez o glitch lá do galpão. Salvar, trazer de volta, não o deluxo, mas os carros, os veículos especiais do galpão. Perfeito, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessas informações. Muito obrigado por terem assistido. Peço que vocês deem like no vídeo. Compartilhem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal? Se inscreve aí. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal! E até mais, pessoal!